Alô meus amigos, mais um vídeo pra gente aqui. Hoje eu quero falar de bainhas de canivete, bainhas para canivete, né? Para canivete de uma forma geral. Gente, isso é um projeto meu já de certa forma antigo, alguns amigos aí do canal já me incentivaram, eu agradeço muito por isso. Quero oferecer esse vídeo para o amigo Adriano Pereira, que foi o primeiro lá no início do canal, que me incentivou muito. Nossa, você trabalha com couro, você tem que fabricar bainhas, você tem que fabricar bainhas e tal. Era um projeto que estava em andamento e ele está surgindo agora, tá? Essa é a gênese, a ideia inicial. São bainhas aí dentro de um designer gráfico, que já é o nosso, né? Já é o meu, já é o que eu trabalho há algum tempo. Quem é do canal tem até um vídeo com alguns produtos que eu fabrico em couro puro, tá? Esse, por exemplo, é um porta-cartão duplo, né? Com três espaços para cartões, documento, habilitação e tal. Só para mostrar para vocês, eu tenho até um vídeo aí que eu falo de alguns produtos, que é sempre com esse designer, né? Eles são exclusivos, vocês não vão achar essas bainhas em lugar nenhum. Por enquanto, em lugar nenhum mesmo, nem comigo, né? O que eu tenho aqui são protótipos apenas para mostrar para vocês e para fazer um lançamento aqui com vocês, porque são meus amigos que me acolhem aqui, que gostam dessas coisas, então faço questão que seja aqui. Não é uma propaganda em si, a gente gosta dessas coisas, né? Nem vou fazer do canal de jeito nenhum, meio de venda, não. Farei outros vídeos sobre a bainha, mas usando, né? Elas são totalmente de couro, na frente sempre um couro de alguma cor, colorido, e atrás um couro, vamos dizer, uma couro única, né? Nesse caso, esse lote, esse primeiro lote é marrom. Todas elas têm passador de cinto, tá? Elas são bainhas, gente, do tipo envelope, né? Esse couro é um pouquinho, é um marrom um pouquinho mais claro e esse é um pouquinho mais grosso, né? São o que a gente chama de bainha envelope. Ela não é esse tipo de bainha case, que é uma bainha dura, né? Que protege, vamos dizer, o canivete de quedas e tal. Não, ela é uma bainha mais social, claro, muito legal para você botar no cinto e andar com o seu canivete, seja ele qual for. Seja ele qual for, não. Na verdade, elas são bainhas ideais para canivetes 91mm da Victorinox. Deixa eu acertar aqui o lugar do botão. Para canivetes 91mm da Victorinox, de até 10cm, de outras marcas quaisquer, mais 91mm Victorinox, de até duas camadas, gente. Não adianta querer botar aqui dentro o Huntsman. Cadê? Eu tenho um Huntsman aqui? Tenho. Vou mostrar para vocês. Ele não cabe bem. Ele não entra bem na bainha. A bainha não é feito, como ela é um envelope, ela não tem largura suficiente. Cabe, entendeu? Cabe. Entra o Huntsman, o botão fecha. Olha aí, mas fica gordinho demais, né? A gente vê que fica esticado. Tudo bem que o couro cede, mas não é. Ela é feita para duas camadas, três no máximo. O Huntsman tem quatro camadas, né? A gente sabe. Tá? Então, é feita para um Spartan, como tem aqui, olha. Acomoda muito bem o Spartan. Está vendo? Fica elegante, fica bonito. É legal que tenha um cordãozinho, porque ele entra dentro da bainha, como vocês estão vendo aqui, né? Ela é feita para canivete até 10cm, e o Spartan tem 9cm, né? E é 10cm se ele não for muito largo, tá, gente? Ou seja, não é em todo canivete que ele vai caber. Por exemplo, a navalha da Simon coube bem aqui, ó. Um pouquinho apertado, porque ela é larga aqui, né? Ela tem essa largura. E a bainha não é estruturada com largura diferente. Ela é reta. Mas cabe bem a navalha da Simon aqui. Coube muito bem. Tá? Queria apresentar para vocês. Elas serão, em breve, comercializadas, tá certo? A princípio, a ideia é que sejam comercializadas apenas no atacado, em pequenos lotes de 10, a partir de 10, né? Bainhas. Não é compensatório para uma pequena empresa como a minha. Eu sou microempreendedor. Mandar unitariamente, né? Nem para quem compra também, porque acaba o frete ficando muito caro. Às vezes o frete fica o preço do produto, né? Então, acaba não sendo compensatório. Então, a princípio, no início, será comercializado aí, a partir de pequenos lotes, a partir de 10 bainhas dessas, né? Por enquanto, só tem desse tamanho e só tem desses modelos. As cores podem variar. É couro puro, tá? É couro animal, couro bovino. Não tem forração nenhuma. A gente não usa forro. Partindo do princípio de que, né, o forro, na verdade, muitas vezes coloca-se forro em couro. Aqui fala, uma pessoa que trabalha já há algum tempo com couro, coloca-se forro e o forro é o que primeiro se destrói, se acaba, né? Se desgasta. O couro mesmo pode ficar preto, pode ficar escuro, sujo, né? Você até consegue lavar, mas não é ideal, né? O couro não é ideal com água, mas o couro puro, a gente sabe que ele não se desgasta, né? É difícil de acertar o lugar. Ele não se desgasta. O que se desgasta normalmente é a forração. Então, são bainhas ideais para canivetes de até 10 centímetros. Canivetes finos. Por exemplo, eu tenho aqui um canivete pica-fumo da roça. Você vai ver que ele já vai ter dificuldade. Ele é muito largo aqui na ponta. Vamos ver se ele cabe bem. Eu não testei ainda. Cabe, mas com dificuldade. Com alguma dificuldade. Tá vendo? Mas cabe bem. É uma bainha mais social, né, gente? Mais elegante. Não vou, não tô fazendo aqui nenhum tipo de crítica às bainhas tradicionais. De jeito nenhum. Eu gosto muito, inclusive, tanto que tenho delas aqui. Agora, claro, vou passar a usar só as minhas, né? Então, esse canivete cabe bem. Vamos ver o... O Coleman, né? Coleman, esse já entra direitinho, ó. Folgadinho, folgadinho, ó. Fica legal porque tem o feixe. Você deixa o lenhadozinho aqui, o cordãozinho pra fora. E pode passar no seu cinto aí, usar ele no cinto. Eu vou fazer depois vídeos aí usando ela. Tá no cinto, engachada no cinto pra vocês verem. Então, canivetes fininhos, assim, de até 10 centímetros, eles vão caber bem nas bainhas. Outros, por exemplo, tradicional, da Simu, esse pica-fume que é muito parecido com o Tramontina, não cabe. Tá? Ela não é feita, ela é reta. Essa parte que alarga muito aqui, ó. Não entra. Embora o couro seja bem resistente, você possa forçar, não é o ideal, né, gente? Não é feito, não foi pensado pra esse tipo de canivete. E sim pra canivetes estreitinhos, pequenininhos. Já os Victorinox menorezinhos, ó, esse é um 74 milímetros, já não fica muito legal. Ele desce muito, ó, ele entra muito. Dá, mas não é legal também, né? Fica muito folgado. Embora que ele aqui tá preso, ele não cai. Porém, não é o ideal. Realmente, ela foi pensada pra canivetes de até 10 centímetros, principalmente pros Victorinox, né? De até duas camadas, viu, gente? Spartan, Tinker, até três camadas. Como vocês viram aqui, o Huntsman entrou e entrou apertadinho. Ele vai entrar bem. Mas, mais do que isso, não vai caber, tá certo? É isso. Eu queria apresentar pra vocês, oferecer o vídeo ao Adriano Pereira, que nós tivemos lá no comecinho do canal, quando o canal tinha uns 25, 30 inscritos. Acho que era isso. O Adriano conversou muito, a gente conversava muito. Espero que você esteja bem, viu, Adriano? O Adriano deu até uma sumida aí do canal. É um grande amigo, virou um amigo, assim, a gente conversa muito. Como eu converso com outros também. Mas o Adriano realmente foi o primeiro a falar, você tem que fazer as bainhas, cara, vá. Força, me deu força, mandou fotos, modelos. Ela tinha que ser dentro de um designer, que já é o designer que a gente faz, né? A gente não podia fugir muito disso. Tá certo, gente? Então é isso. Preços, valores, mais alguns dias eu faço outro vídeo aqui, trago pra vocês. Não vou fazer de jeito nenhum do canal uma coisa de estar comercializando isso, não é a ideia. Mas vou trazer, já que trouxe as bainhas, vou trazer os lotes e os preços. Serão feitos por encomenda. Quando o lote estiver pronto, na caixinha, embalado, a pessoa faz o pagamento e eu encaminho pelos correios. Tá certo? É assim a ideia inicial, porque realmente a ideia é pra vendas aí em atacado, né? Inclusive, se alguém tem loja e gostaria de revender essas bainhas, dá um grito aí, dá um toque aí que a gente pode fazer. Inclusive, existe a possibilidade da marquinha nossa, que a gente bota aqui, a riscada no couro, da gente botar a marca da empresa, né? Também, que for comercializar elas. Riscar, ela entra assim, tá? É a própria máquina laser que faz o riscado, né? No couro. Na verdade, isso é feito por queima. É queimado. Tá certo, gente? É um processo muito lento a fabricação dessas bainhas. O processo todo de costura é artesanal, lento, super lento. Na verdade, todo o processo, a compra do couro, encontrar o couro ideal, o couro animal, o couro bovino ideal, depois a parte do projeto gráfico, mandar para o corte a laser, tem uma perda enorme, assim, muito material se perde, porque o couro corre um pouquinho do lugar, a costura não bate certinha, há uma perda muito grande. Então, é um processo lento que inviabiliza a venda por unidade, né? Posso até, me estruturando melhor, vir a fazer isso em breve. A princípio, seriam para pequenos lotes ou para pequenos lojistas. Também não tenho condição de oferecer, dizendo aqui a vocês que o processo é lento, e oferecer 500 bainhas dessas, ia demorar muito tempo para eu conseguir fazer, né? Por mais gente que trabalha aí junto comigo, tá certo, gente? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo e fiquem atentos aí que eu vou fazer vídeos com ela na cintura, usando canivetes, como a gente sempre fez aqui. E não vou fazer do canal nenhum tipo de ponto de venda, tá certo? Queria apresentar para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.